O repórter Evandro Ribeiro chega conosco e tem uma informação para nos trazer. No dia 9 de agosto, uma ocorrência de acidente de trânsito foi atendida pelo corpo de bombeiros na rua Jacarandá, envolvendo um ônibus e um carro. Os bombeiros comandados pelo primeiro-tenente Tiago Justino da Silva, que era o oficial de socorro, chegaram e iniciaram os atendimentos. As equipes de imprensa foram se aproximando para divulgar os dados da ocorrência, trazendo as informações para os telespectadores, quando, em determinado momento, o oficial de socorro determinou que as equipes de televisão se afastassem. Segundo ele, havia perigo para os jornalistas que cobriam a ocorrência. Críticas foram feitas, pois na avaliação da equipe não havia tal perigo. A ocorrência foi concluída e a justiça provocada que foi concluiu que houve excesso nas palavras proferidas à época durante a reportagem. Em sua sentença, o magistrado determinou que uma notícia dos fatos fosse publicada em forma de retratação, o que cumprimos agora. Os argumentos do oficial de socorro do Corpo de Bombeiros foram acatados depois de audiência realizada e a retratação está posta, retirando o que foi dito e reconsiderando a totalidade do conteúdo anteriormente exibido. As vítimas foram atendidas e avaliadas no local do acidente.